Salve galera, beleza? Meu nome é Guido Fraga, comento alguns detalhes do gol no galo no Atlético Paranaense ontem Pedi desculpa pelo barulho, já falei com vocês né, tem um prédio subindo do lado do meu aqui já tem uns dois anos Então barulho de obra o dia inteiro não tem como Então vamos lá, começando aqui, o galo estava atacando no 2-3-5 como o Cuca gosta O Atlético Paranaense estava defendendo no 5-3-2 E o Cuca usou basicamente esses cinco jogadores para fazer a primeira fase de construção E na segunda fase vinha o Keno, vinha o Hulk, vinha o Jair, o Zara te ajudar Beleza? Então o Alan tinha bola aqui Ele achou melhor dar no Dodô que estava livre, tinha mais espaço do outro lado E aí o Atlético Paranaense começou a vasculhar aqui, o bloco de marcação para esse lado E o Keno fez essa ultrapassagem por trás do Dodô para receber a bola na frente Ele tem bem essa dinâmica né, já definida, já faz até sem pensar quando a bola entra aqui no lateral E ele sempre passa por trás E aqui o Zara já começa a levantar, pedir uma bola Porque essa dinâmica é bem forte de quando o Keno tem bola aqui O Zara já faz esse movimento de facão, essa infiltração na área E o Keno vai levando a bola aqui para trás E aí ele prende o Kelvin e o Christian vem dobrar a marcação aqui nele também Para não deixar o Keno num contra um O Hulk vem para cá e fixa o Ivaldo, zagueiro da Trecho Paranaense E o Dodô até faz menção de fazer uma ultrapassagem aqui por trás Eu acho que até o melhor seria ele passar pelo meio aqui Aproveitar que esses dois estão presos aqui, esse cara Para receber a bola na frente do Keno Mas ele prefere ficar fazendo o balanço defensivo aqui Com o Alan e o Guga E aí eles liberam o Jair, o Zaratio para poder se movimentar e entrar na área O Zaratio fica aqui Junto com o Douglas Costa na área E o Hulk vem para jogar com o Keno E aí o Keno acha um toque no contrapé bom para o Hulk E já vai fazer a corrida para receber essa bola na frente do Hulk Porque está fazendo apoio frontal para ele E aqui acho que a chave do gol Ele dá um drible de corpo Que quando o jogador da Trecho Paranaense está de costas para ele Olhando para a bola Ele faz menção que vai por dentro E aí ele vai por fora E aí o cara não vê E o Hulk toca muito bem nele aqui E aí o Ivaldo que estava de frente Viu o Keno Tentou fazer essa cobertura Mas não deu tempo Foi muito rápido E o Keno já conseguiu entrar aqui E aí o Falson tentou fazer uma cobertura da cobertura E ele estava no Zarate Acabou deixando o Zarate sozinho E o Keno foi muito inteligente Tocou nele E para ele fazer o gol Agora vamos lá ver a jogada Uma jogada aqui 2-3-5 definido do Galho 5-3-2 do Trecho Paranaense O Keno fazendo outra passagem O Dodô meio que pensou em ir por fora O Keno acha no contrapé Ele vai por dentro E sai por fora do cara E acha o Zarate Bela jogada do Keno Com o Hulk É uma dupla muito forte Essa movimentação do Keno Foi muito bacana Ele é um cara muito inteligente Que consegue inovar Sempre fazer alguma coisa nova E solucionar os problemas dele Eu gosto muito de ver ele jogar E está voltando a jogar muito bem E é isso aí galera Tamo junto Vamos que vamos Bora lá ser campeão brasileiro Música